A Vibe Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo A Sabedoria Egípcia para a Saúde e o Rejuvenescimento Com a professora e escritora Cristina Cairo Olá gente, bom dia! Bom dia Pedro, querido! Bom dia Luiz Cairo! Bom dia Cris! Não, nem fala nada porque isso é uma longa história Vai dar para você dar agenda hoje? A gente vai fazer uma força Tem que falar bem pertinho É uma longa história Vamos conversar, né? Vou dar na sua cara Depois você dá uma chinelada aí Gente, em nome de Deus, levanta a cabeça não importa o que aconteceu Eu jamais diria essa frase se eu não tivesse usado nos piores momentos da vida Não importa o que aconteceu Você está vivo e tem que continuar sua missão Tá bom? Não adianta tentar nada contra a sua vida Porque enquanto você estiver vivo Levanta a cabeça e vai avante Sempre aparecerão pessoas Sejam invisíveis ou visíveis para ajudar você Tá? Abre teu coração Gente, vamos lá para as perguntas Ah, antes de eu perguntar Antes não Não, você não vai perguntar Eu que pergunto e vocês respondem O curso que começaria dos médicos Que começaria em janeiro Ele foi adiado para 4 de julho Que é Medicina do Futuro com Linguagem do Corpo Tá bom? Então vocês que iam se inscrever agora Dá um tempo Porque esse curso foi adiado Medicina do Futuro com Linguagem do Corpo Que é para a área médica 4 de julho 2024 Tá bom? Então vamos lá Agora eu vou começar a responder aqui Eu às vezes não entendo o nome que eles deixam O Lu me corrigiu num aqui Mas vamos chegar lá A primeira pessoa É uma moça, é uma irmã Lua M Lua M Só pode ser pseudônimo, né? Querida Lua M Você me pergunta o que é Lipedema Tá? Então Lipedema Que são as gorduras Seja no glúteo Nas coxas E que fica às vezes até edema Mulheres que ficam muito tempo de pé E pode até aparecer em alguns homens Mas é mais em mulheres Então vamos lá Primeira coisa Gordura parada Tem gente que fica de pé direto E não tem isso Então, quer dizer As formas com que se ensina Não é a forma espiritual Psicológica E emocional Se explica de forma médica Então eu tava perdida Porque eu fico de pé o dia inteiro Dando aula, cursos, né? Aí depois eu fico na mesma posição na estrada Depois de pé Não é bem assim Então As mulheres que têm Muita gordura No bumbum E nas coxas Não importa por quê Eu vou explicar O que é gordura Pela linguagem do corpo Uma energia que não foi usada Uma energia parada Uma energia parada Se for energia parada Fisicamente Quando se faz exercícios físicos Eu já expliquei isso uma vez Essa gordura vai se transformando Em fibras musculares Tá? Em ação E vai transformando Porém Na parte energética Gordura parada Significa Uma ação psíquica Que você não está tendo Agora No bumbum O que que representa O bumbum Pela linguagem do corpo O que que é o bumbum Pela linguagem Prova Pergunta de prova Poder pessoal Poder pessoal Valor A voz saiu Poder pessoal O que que é o poder pessoal? Quando o bumbum é grande Pra trás assim Grandão A pessoa é dominante Mandona Autoritária E faz do jeito dela E faz do jeito dela Se for Bumbum pequenininho Achatadinho Bumbum de urso Bem achatadinho Essa pessoa é muito centrada No que faz E ela tem pavio curto E ela na verdade Tem uma dependência emocional Porque o bumbum da gente Por estar na altura Do chakra Sexual ou sacral É o nosso poder De criatividade É o nosso poder De ser e estar Então muita gente Quando Às vezes machuca O osso sacro Aqui atrás É uma pessoa Até o bumbum É uma pessoa Que está perdendo O poder para alguém Alguém que invadiu Alguém que toma conta E esse alguém Tem poder Por isso que a pessoa Não pode falar nada E começa a sentir dor Cai, se machuca no bumbum Mas a gordura Localizada no bumbum Que a pessoa Às vezes até faz dieta E não sai É porque você Está E é dependente Você não está tomando Decisões próprias No fundo você Obriga Né Briga com alguém Faz esses dramas Ou não fala nada Então a sua energia Verdadeira Do seu poder pessoal Verdadeiro Está parado Não é para brigar Com ninguém Também não é Para deixar passar Amor Lembra? Sempre eu falo Do amor Da paciência Da tempo ao tempo Falar tudo O que pensa Com amor E sem atacar ninguém Sem culpar ninguém Quando você conseguir Fazer isso Você não terá Nem mais edema O que é o edema Pela linguagem do corpo Choque Na psique Choque Estar em choque Com alguém Paz Precisa de paz E as coxas As coxas Pela linguagem do corpo Representam Seus caminhos passados Aqueles trechos da vida Que você buscou Sua própria vida Se está com gordura Nas coxas Significa que você Ainda não amadureceu Seu emocional Está vivendo De algumas ideias Do passado E não está conseguindo Ir avante Culpando Pessoas da família Ou qualquer outra Situação Não precisa isso Você pode saber Quem você é O autoconhecimento A gente consegue Pela linguagem do corpo Pelo mapa astrológico E pelo mapa numerológico Claro que tem outras situações Maravilhosas Constelação familiar PNL Terapias com psicólogos Psicanalistas Vão ajudar Mas você precisa De alguma coisa imediata A linguagem do corpo Já fala Olha você está fazendo Assim, assim, assim É melhor você buscar O seu autoconhecimento Quem é você O que você quer E começar a entrar em ação Para essa energia psíquica Ser eliminada Ou transformada Aí não vai mais ter Lipedema Está certo? Você me pergunta também Sobre endometriose Eu falo bastante Já tem muitos programas É só procurar Útero ou endometriose E você vai encontrar Nós temos aqui Eu estou falando rápido, né? É porque tem muitas pessoas É porque às vezes Eu estou aqui Calma Aí o Lu faz assim para mim Está acabando o tempo Está acabando Eu, ah! Então vamos lá Eliane, querida Ela fez uma outra pergunta Ela diz que tem 40 anos Ela é de Sagitário Ascendente em Gêmeos O posto complementar Você equilibra você mesma E tem varicela Vírus da varicela Desde 5 anos de idade Tem dor nas costas Na altura do busto Então o que ela quer dizer Atrás, nos homoplatas Ela é costureira Então às vezes ela acha Que é por causa da postura Da costureira, né? Porém, tem muita gente Que é costureira E não tem esse problema Tem muito digitador também Que não tem esse problema Ainda bem que você falou Aqui para mim Que acredita que não seja isso Então nós vamos conversar Você disse que está Acima do peso Olha só, hein? E você tem muita cólica menstrual Antes, durante e depois Da menstruação Não teve filhos Então vamos lá Esse vírus da varicela Que tanto pode ser na catarata Catarata, olha Tô louca É pra bola Agora há pouco eu não falei Que eu queria gravar um pirata É piloto, né? Tudo bem Faz parte Herpes Então, essas bolhas Essas feridas na pele Representa pela linguagem do corpo Muita raiva Quando você teve Aos 5 anos de idade Você estava dentro da frequência Vibracional da mamãe Que eu sempre falo isso Nos programas Nos livros Nos cursos De zero A 7 anos e meio de idade A criança está em ressonância Com a mãe As emoções mais secretas da mãe Serão canalizadas pela criança Então a criança Se tem algum acidente Alguma ferida Alguma doença Então a gente sabe Que a mamãe que não está legal Tem que tratar a mamãe Não existe nada na criança Que o próprio Jesus maravilhoso disse Conhecemos a árvore Pelos frutos Então, tratar a mamãe Vai curar a criança Esse também é o nosso projeto Pais e filhos Que tratam pais e filhos Lá na nossa escola Exatamente para ajudar A curar as crianças Então, se você teve Esse vírus Varicela Que deu bolhas e tudo Isso significa que mamãe Estava com muita raiva No coração nessa época Ela estava limitada Ela estava insatisfeita Frustrada E não podia ser ela mesma Então ela sentia muita raiva E você que adquiriu isso Essa dor Que você tem Entre as homoplatas lá atrás Mostra uma insatisfação Com a sua carreira Com o seu trabalho Que você trabalha muito E nunca tem o suficiente Financeiramente Para quitar suas dívidas Pagar suas contas Sempre está devendo alguma coisa Por isso dói Nessa região Aí você fala Sobre estar acima do peso Uma pessoa que está acima do peso Já mostra Pela psicanálise Que de zero a dois anos de idade Sua mamãe teve muitos problemas emocionais Muitos afazeres E ela não pôde ficar cuidando Olhando nos seus olhinhos Então você se sentiu Abandonada Rejeitada No inconsciente Se ela falar assim Ah, mas eu não lembro Pois é Você tinha até dois anos Se lembrar Fase oral, né? Fase oral A fase oral Então O que que precisa aí? Fazer oração do perdão Um dia pai Um dia mamãe Três meses Como eu falo Sempre noventa dias Se começar em janeiro Fevereiro tem menos dias Pois é Ah, mas aí é só Fazer noventa E não É noventa Do mês Noventa dias Às vezes fica Tá rouco Noventa dias Tadio Noventa dias, né? E você Parar de engolir sapo Porque a pessoa Que tá acima do peso Está engolindo o sapo E você já está engolindo o sapo Há muito tempo O meu tá parado aqui Eu vou lá no carro Dá um pá E você solta esse sapo Ainda bem que não é comigo Tá? Então vamos entender o seguinte O que que é essa cólica? Cólica antes, durante E depois da menstruação Toda mulher que tem cólica menstrual Ela já mostra como é que foi Psicológico e emocionalmente O mês todo Antes disso Sempre mandona Sempre controladora Sempre aquela que Cuida de tudo e de todos E esquece do seu feminino O feminino Ele é poderoso O feminino Ele é guerreiro Mas ele sabe ter paciência O feminino Ele sabe delegar as coisas Sem querer a perfeição de ninguém No entanto Você quer a perfeição em você mesma Você foi criada de uma maneira A fazer do seu jeito Não confiar que façam Porque nunca fazem do jeito que você quer Daí você engorda Porque a sua vida não está patinando Né? Você tem a cólica mostrando Que está mais com testosterona Do que seus estrógenos Progesterona O seu feminino Então está na hora de você Modificar isso Deixa eu ver se tem mais uma coisa Ah tá Não só Porque Herpes já falei É a raiva Então O que você vai fazer agora Depois disso De algumas informações Escuta de novo o programa Tirar a raiva do coração Como? Fazendo a oração do perdão Um dia papai Um dia mamãe Ok? Colocando no calendário Para não se sabotar Essa oração não é fácil E ela está no meu site Linguagem do corpo .com.br Também no final dos meus livros Tem essa mesma oração Ela é específica Para papai e mamãe Biológicos Tá certo? Então vamos lá Boa sorte Amiga Aqui eu tinha falado Que estranho Né? Esse nome Lord Vader Ele falou Não é Lord Vader Como é que é Darth Vader Darth Vader Guerra nas estrelas Então nosso irmãozinho aqui Ele se intitula Acho que no nome do e-mail dele Lord Vader Então ele diz que fez 90 dias De oração Mas que ele é muito exigente Consigo mesmo Às vezes Ele repetia Três vezes no dia Para sentir alguma emoção Para afirmar Às vezes Voltava toda oração Por achar que Não verbalizou corretamente E às vezes Fazia por fazer Daí Refazia Tem algum problema? Eu terei que refazer? Veja bem Lord Vader Seu nome aqui Está mostrando que você é um guerreiro Né? E oração do perdão Não é para brigar Não é para sentir emoção Não é nada É para ler Tá? E não é para escutar Porque tem No meu site Tem Minha voz falando Né? Não é Isso aí é só para deficientes visuais Que eu coloquei o áudio Agora Você lê Então o que você vai fazer? Leia Pega o papel E leia Mas Cris Eu perco a atenção É Eu faço por fazer Eu não entendo o que está escrito lá Porque você está perdendo o foco E perder o foco na oração do perdão Já está revelando Que a sua criança interior Ela não quer levar a sério esse perdão Se você não perdoar papai A prosperidade não vem Se você não perdoar mamãe Você não consegue ser feliz no amor Tem essas coisas da polaridade Do yin e do yang Então é necessário que você pegue Recomeça Você já fez os 90 dias? Se você falhou Que nem aqui Ó Já vou emendar aqui A Fabrícia Ela fez a oração Há dois anos atrás E Às vezes Confundia Confundia E fazia de novo mesmo Né? Ela fazia o papai No dia seguinte Ela tinha esquecido Quem ela tinha feito Fazia o papai de novo E ela quer saber Se ela tem que refazer Sim Mas Cris Que desespero Você pensa que é fácil Apesar de eu ter Canalizado essa oração Em 2005 Eu e o Luiz Quando a gente foi fazer Essa oração Meu Que complicado O inconsciente Começa a ser mexido De uma tal maneira Que A gente esquecia Aí voltava Aí nós combinamos De um lembrar o outro De um lembrar o outro Todo dia A gente ligava Um pro outro Fez a oração? Não Desligava Os dois faziam Porque senão O inconsciente Que é mais de 95% Do nosso Das nossas intenções Vamos dizer Porque não está na consciência Faz a gente errar Então eu peço Pro Lord Lord Vader E também Pra Fabrícia Fazer o seguinte Pega o calendário Deixa direitinho ali Se puder fazer A hora que acorda Melhor Se não É assim Se você acordar No dia E falar Ai Esqueci de fazer Ontem Do papai Faça de manhã O do papai E de noite Faz o da mamãe Pra não perder o dia No dia seguinte Você continua Papai Outro dia Mamãe E coloca no calendário P M PM Precisa ter um método Precisa ter uma disciplina Senão não vai Tem que ter disciplina E não tem problema De você não sentir emoção nenhuma Porque só na hora do perdão Que vai vindo devagarinho É que vem a emoção Emoção Não tem como você produzir uma emoção Se você não sente nada Mas As palavras que você vai falando É Fala baixinho pra você Vai num canto Que ninguém ouça E vai falando pra você Lendo Pra não se perder Leia alto Coloca uma régua E vai assim Frase por frase Se comprometam Com essa oração Porque quem fez essa oração Olha só os comentários 99% das pessoas Que fizeram essa oração Corretamente A vida se transformou Faça Tá bom? Então quando eu fiz essa oração A primeira vez Eu não conseguia É verdade Aí Eu fiz A constelação familiar Meu pai e minha mãe Isso Caiu tanta ficha Caiu tanta ficha Porque eu entendi A história de vida dos dois Aí eu fiz novamente A oração do perdão Aí a coisa fluiu Porque Você tirou um dos obstáculos E nem um dos obstáculos Da frente Porque eu não entendia Por que a minha mãe Ficava assim Né? E eu Exatamente Aí quando Na constelação Abriu a história Foi esclarecido Pra sua cabeça Exatamente Porque quando a gente Tem uma opinião Fixa Às vezes inconsciente Contra papai e mamãe A oração não adianta É E quando eu falo Que as pessoas Você tá com problema Com teu papai Você tá com problema Com a sua mamãe Não que papai e mamãe Tenham culpa Não é nada disso É assim Tem gente que fala Mas Cris Eu não tenho problema Com a minha mãe Eu não tenho problema Com meu pai A gente se dá muito bem Eles já morreram É Esse é o problema Presta atenção Olha Vem comigo Imagina aqui O iceberg Ok Aquela montanha De gelo gigantesca Em alto mar E aquela pontinha Lá de cima Que tá pra fora Quem é que quebrou O Titanic Ao meio Foi aquela pontinha De gelo Ou foi aquela montanha Toda Que o navio pegou Por baixo E quebrou no meio Pois é Quem é que quebra A pessoa ao meio Quem é que não deixa Ela ir pra frente É aquele iceberg Que tá lá embaixo Que é lá Que a oração do perdão Vai afetar E não a consciência Porque nos 5% Da consciência As pessoas acham Que porque estão Se dando bem Não tem mais nada Pra ser reconhecido Ou pra ser resolvido Então a gente fala Calma A psicanálise Sabe profundamente Quando você começa Até PNL O regressão hipnótica Quando você começa A mexer com aquilo Vem à tona E às vezes Não vem à tona Porque a pessoa Não está preparada Pra lidar Faça a oração do perdão Gente Por favor Com consciência Com consciência E com perseverança 90 dias Depois vocês me contam Vamos lá Cris Vamos lá agenda Dia 9 e 10 Esse próximo final de semana Isso Nós estaremos em Itajaí Santa Catarina Com o curso de Com o curso de linguagem Do corpo e os mistérios Do universo Mistérios do universo No dia 20 de dezembro Quarta-feira Às 5 da tarde Palestra Como ser feliz no amor E prosperidade financeira Na nossa escola Online e presencial Né? No dia 27 Fala com voz de travesseiro Quem sabe? No dia 27 De dezembro Não conseguiu ainda Palestra de linguagem Do corpo Online e presencial Tá bom? Que é dois dias depois do Natal No dia 10 de janeiro De 2024 Quarta-feira Início do curso De linguagem do corpo Com abordagens Psicanalíticas Peraí Deixa eu só explicar Gente Aquele curso que eu dou todo ano Linguagem do corpo Com abordagens psicanalíticas Vai começar de novo E se você perder essa oportunidade Só no outro ano Então é dia 10 de janeiro Não pode faltar No primeiro dia de aula E ele será a cada 15 dias A cada 15 dias Para outras pessoas Poderem vir Então tem Das 14 às 16 E Às 8 da noite Até às 22 horas Isso No dia 8 De fevereiro De 2024 Olha gente Esse é novo, hein? Quinta-feira É que chegou a hora Às 14 horas Curso Preparação Para Contato Imediato Duração De três meses Toda quinta-feira Somente Presencial Então quem gosta Quem tem interesse Quem escuta os chamados E está meio perdidinho Não sabe o que fazer Então venha para esse curso Do dia 8 de fevereiro Não pode faltar No primeiro dia São só três meses Toda semana Que é toda quinta-feira É Preparação Para o contato Imediato Então vou desmistificar Muita coisa E explicar a realidade Da coisa Muita gente pode Fazer pergunta E nós vamos ter Um bate-papo Maravilhoso E depois lá eu explico O que vai acontecer No final do curso Tá bom? No dia 7 de março De 2024 Quinta-feira Com duração De 30 meses A nova turma De psicanálise Com linguagem do corpo Isso E essa turma Será online E presencial Ainda no dia 7 Às 17 horas Isso é legal Início do curso De linguagem do corpo Com o professor Júnior Para quem conhece O Júnior Ele dá aula Na psicanálise E esse curso dele Terá 6 meses De duração Online E presencial Sabe que a diferença Tem muita gente Que às vezes Prefere O método Do nosso querido Júnior Porque ele é bem Didático Ele é didático Eu já canalizo As coisas Tem gente que fala Cris Você estava falando de pé E foi para a cabeça Então assim As pessoas vão perguntando E vão respondendo Claro que eu não deixo De dar matéria Mas para quem gosta De método Tudo bonitinho O Júnior Ele é o professor De linguagem do corpo Da nossa escola Formado já há muito tempo E ele que assumiu O curso de psicanálise Dando linguagem do corpo E outros Então agora será Um curso solo Só ele vai dar Esse curso de linguagem 6 meses Online e presencial O Júnior querido Pois é E é muito Ele é muito legal Parabéns Ele é muito legal Em abril Nós estaremos Em abril de 2024 Estaremos na Califórnia Onde a Cris ministrará O curso de linguagem do corpo E no dia 31 de maio Maio 1 e 2 de junho Estaremos no Porto Cidade do Porto Lá em Portugal Agora em novembro Foi em Lisboa E agora O ano que vem Será no Porto Em Portugal É isso aí Tá Setembro A nossa viagem Do Egito Todo ano Que já está fechado O grupo Só para 2025 Site www.linguagendocorpo.com.br Vou repetir Repete www.linguagendocorpo.com.br Telefone 55749010 E o outro 5083 8948 Você está cozinha Tadinho Então vamos lá De novo www.linguagendocorpo.com.br Lá nesse site Vocês vão encontrar Nossa loja virtual Para quem quiser adquirir Todos os meus livros De linguagem do corpo O poder dos gatos Acabe com a obesidade TOT O hospital do futuro Tudo na sua casa E em Portugal Isso Fala Fala A Cairo editora Está ampliando Ela vai ter Uma nova Cairo editora Na Irlanda Isso Na Europa Onde ela será responsável Por distribuir Os livros Por toda a Europa Por toda a Europa Tá E é isso Em maio Vocês já terão Todos os livros Pela Cairo editora Da Irlanda Que os filhos dele Que moram na Irlanda Estão agindo Maravilhosa É o Luiz Fernando E o Luiz Roberto Então Que dupla Então a Cairo Tá pegando no tranco Aí E vai ajudar As pessoas A terem os livros Porque Inclusive Na Califórnia O livro Vai ser em inglês E português Que a gente já traduziu Volume 1 E a gente tá aí Com Deus Ajudando a gente Pra que vocês Possam se curar Um mundo melhor Pra todos nós Deu? Deu Então tá Gente Muito obrigada Que Deus abençoe vocês Que Deus abençoe a garganta Do Lu E paz profunda Paz profunda